Olá pessoal, a paz do Senhor! Eu sou a pastora Sara Mendes e estou aqui para deixar um recado muito especial ao seu coração. Nós vivemos a era do conhecimento rápido, tudo é muito veloz. E a internet veio para agregar isso de uma forma total, o mundo todo, o mundo globalizado, gira em torno da internet. Quantas pessoas passam madrugadas em Sony procurando algo que vá trazer relevância, que vá trazer alento para a alma nas redes sociais e na internet. E nós, como reino de Deus, que temos uma inteligência vinda do próprio Senhor, não podemos ficar de fora. E pensando nisso, está chegando uma TV para abençoar a sua vida. Eu estou falando da TV Salmo, que será lançada no mês de outubro. Então você é internauta, que é ligado, que ama o conhecimento, mas que quer assistir uma palavra boa, ouvir uma mensagem cristocêntrica, ser edificado por um louvor pelos melhores cantores e servos do Senhor que nós temos na nossa nação, não pode ficar de fora. Então já comece a pesquisar aí, TV Salmo, se cadastre, vá lá, comece a seguir a página e vai ser edificado. Aproveite o tempo que você vai ter para navegar, para ser edificado, para ser construído, para fazer algo que vai agregar para você. E certamente, a sua casa, a sua vida serão inspirados por palavras e louvores que alimentam o seu espírito. E nessa vertente, eu quero deixar para você Salmos 42, 5, onde a palavra de Deus diz Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Na verdade, o salmista pergunta, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Alma abatida é a coisa mais natural do mundo. Todos nós, num momento ou em outro, passamos por isso. Mas o segredo está em, ao invés de ouvir a alma, falar a ela. O segredo está no espera em Deus. Quando você espera no Senhor, a providência dEle, no tempo perfeito dEle, chega para a sua vida. Essa e tantas outras mensagens de tanta gente do céu estará na TV Salmos a partir de outubro. E se Deus quiser, a gente se encontra por lá. Até lá, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti